O Parque da Água Branca em São Paulo recebeu mais de 100 municípios paulistas para a realização do Revelando São Paulo. O Vale do Paraíba e o Litoral Norte marcaram presença com vários municípios. A presença da região começou pelo Rancho dos Tropeiros. Paraibuna tem o café e o açúcar mascavo feito na hora. Redenção da Serra, São José dos Campos e Piquete servindo comidas tradicionais. Nos Galpões, mais sabores do interior. Paraibuna tem feijão tropeiro, café caipira e o tradicional fogado. Redenção da Serra com doces e queijos e também o fogado. Caraguatatuba com as delícias caiçaras feita na hora. Guaratinguetá adoça a vida com muitos doces caseiros. Em outro setor, a arte e a cultura. São Luís se destaca no artesanato em Palha e Taboa. Caraguatatuba com folhas de palmeira, conchas do mar e a cerâmica artística. Cunha tem produtos de pinhão e a cerâmica mais famosa do vale. Cachoeira Paulista se destaca na arte em Fuxico. São Sebastião com os passos coloridos que não voam. E gratar com objetos de arte em madeira rústica. Lorena enche de água na boca com seus biscoitinhos. Pindamonhangaba presta homenagem aos santos através de seus renomados artistas. Taubaté, como sempre, com suas figuras de barro, dá um colorido especial ao ambiente. Tuba-tuba tem utensílios e objetos de madeira feitos à mão. Piquete valoriza as bonecas e a renda. Redação da Serra tem tachos de cobre e esculturas de madeira. Tremembé comparece com uma arte diferente, que só com a ajuda de uma lupa para poder admirar. Tudo é feito com palitos de fósforo e de dente, por um artista que tem muita paciência. Eu faço com essa lâmina de bisturi, ou essa maior um pouco, mas tudo a olho nu, sem a lupa, sem nada. A lupa eu trago para o pessoal ter uma visão melhor do trabalho. Isso aqui é um palito de dente, né? A gente tá fazendo uma espiral aqui. Mas dá para fazer várias formas no palito, né? Santo Antônio do Pinhal tem produtos diversos. Potim tem trabalhos em taboa. Cruzeiro mostra arte em madeira. Jacareí comparece com bordados e tapetes. Monterio Lobato comparece com artesanato e bonecas de pano inspiradas nos personagens do escritor Lobato. Bananal mostra porque é a capital do crochê em barbante. São José dos Campos tem brinquedos educativos e um artesanato diferente. O nome científico dele é o Mária, mas ele é conhecido como barba de bola. E ele também não é um capim, ele é uma fibra. Ele, durante o ano, a gente pode começar a colher a partir de fevereiro. Ele aguenta até mais ou menos o final de agosto. Aí ele já começa a dar flor. Aí não pode colher mais, porque aí fica ruim o trabalho. Aí nós temos que descansar, tirar umas férias. Eu aprendi com a minha mãe. Eu tinha 10 anos. Quando ela me ensinou. Fazer a primeira peça, que é uma bolsinha. Quanto tempo leva para o senhor fazer as peças? Uma grande dessa, aí um dia e meio. Para me sentar para fazer. Sem levantar. Só para fazer almoço e depois continuar. Porque... E não cansa? Cansa. Dói muito aqui as costas. Dói os dedos. E... A gente fica assim fazendo. A gente sai. Os dedos começam a melhorar. E a gente não tem vontade de voltar para fazer mais não. Então a gente tem que fazer uma peça para depois levantar. E descansar. E aí E aí